Hoje eu resolvi testar uma das CFGs mais bizonhas dos Pro Players, a CFG do Woxic. Esse Pro Player usa uma das sensibilidades mais altas de todos os Pro Players, se não a mais alta de todas, galera, não tô zoando. Olha aí o número da DPI dele, mais de 1.600. Isso aí multiplicado pela sua sensibilidade dá o total de uma EDPI de 2.400. Pra vocês terem noção, EDPI é igual a DPI vezes sensibilidade dentro do jogo. Então pra um cara ter a mesma EDPI dele, jogando por exemplo a 400 DPI, teria que jogar com 6 de sensibilidade, que é um bagulho absurdamente alto comparado à média dos Pro Players. Além disso, esse Pro joga com a mão esquerda, rapaziada. Olha que esquisito aí, ele tá jogando com a mão esquerda, enquanto os companheiros de equipe dele, tudo com a mão direita, o que é o mais convencional. Outra informação, o Woxic é um Alper, rapaziada, e ele é muito conhecido pelos seus Flicks. Será que ele dá tanto Flick porque a sua sensibilidade é muito alta? Com certeza a sensibilidade alta dele deve ajudar nos Flicks, mas mano, e na precisão? Será que não piora um pouco? É isso que a gente vai ver hoje, testando a CFG do Woxic, que vem comigo. Vou deixar o Webcam mostrando o meu mouse também, pra vocês terem noção de como é diferenciada essa Sense. E mano, pega a visão, galera. Tá muito zique esse vídeo e assiste até o fim. Paracord é o modelo de faca mais lisos que tem, com animações super diferenciadas. E dessa vez eu tô sorteando 30 facas dessas, pra 30 pessoas diferentes. É isso aí. Pra poder participar do sorteio, é só me apoiar lá no Skin Club, depositando através do primeiro link da descrição, que agora tá dando um bônus de 15%, em especial de Natal, então corre pra aproveitar. Lá você pode abrir caixas e profitar, já que é um site extremamente confiável. Depois disso, preenche o formulário que também tá na descrição e você já vai estar participando. Vou mostrar aqui como é minha Sense, normalmente, tá ligado? Mas enfim, a Sense minha é essa aqui, 3.09, 100 dpi. Então, é assim que eu jogo normalmente, tá ligado? Presta atenção na minha mão aí. Então, ó, tipo, normalmente eu jogo assim. Eu mexo um pouco, ó, pra dar um 360. Não mexo tanto, tá ligado? Entendeu? Mas tem que mexer um pouquinho. Pra Alpi, ó. Vou colocar isso aqui. Tá vendo? Agora, vamos colocar a Sense dele. Eu tinha calculado aí no chat. Quanto que era? Assistentes, me ajudem. 6.075. 6.075. Tamo junto com a vida. Ó, eita, pô, mano. O bagulho tá rápido agora. Que isso, velho? Vou ficar rei dos flicks. Deixa eu tentar pegar esse cara aqui. Peguei. Chupa. Muito famoso também não, pai. Não sei muito como funciona essa plataforma aqui. Mas, mano, tem que fazer a diferença, pai. Ai, tapzinho da Sense. Não era 2A? Não. Aí a calcantou, né, pai? Não era 2A, não. Falei que tinha almoço no tapete. Vou jogar, papai. Passado, caralho. Vai se fuder, porra. Eu tô on. Cola lá depois, hein. Toma, não vai ver. Demorou. Esse pixel aqui é impossível de me matar. Ele não vai me matar. Ele não consegue. Não consegue, galera. Ele não consegue me matar daqui. Não consegue. Toma. Seu bagulho não pega. Cuidado, rato, 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 rato. Nossa. Palácio. Nossa. Ah, mano. Acertei, acertei. Menos 70. Eu tenho que ficar a mão esquerda. Eu percebi agora, velho. Eu tenho que ficar a mão esquerda, né? Não sei se... Eu nunca joguei assim. Averna é palácio. Nossa, acertei o cara. Eu tô jogando, hein. Toma. Então, bicho, eu fui pro foot, pai. Não consegui fazer live. Eu tive que fazer um burudar. Opa, tem que ir pra cima. Vou colocar aqui na compa, velho. Os cara já passou. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Toma. Oh, mas pegou o fliquezinho. Queria nem pensar o que ficar perto dele esperando ele morrer? Ah, eu quero conteúdo, né, família? Tá vindo dois. Sobe, vamos ver que eu... Beleza. Ai! Toma pedra, cuzão. Agora eu tô vindo. Ai! Vem! Vem! Caralho! Nossa! Porra que eu tô com a sense. Deixa eu ver aqui agora. Ah, mano! Ia ser o highlight. Dois aí, dois aí, dois aí. Ô, verde. O que eu percebi aqui pra mim que tá funcionando bem é o scope duplo. Por quê? Quando você tá com o scope duplo aberto, sua sensibilidade fica um pouco mais lenta, né? Só que como eu tô com uma sensibilidade alta, meio que compensa, tá ligado, galera? E fica o equilíbrio que eu tô acostumado. Dois aí, dois aí, três aí, três aí. O que... O que... Vamos roxar o B, família Ele vai vir com a costa Ele vai vir com o baixo já já Isso aqui é... Isso aqui é tudo global Nossa, aqui eu tô... Moscando com a C4, velho Com a Sense A Sense tá 6 Bagulho assim É a Sense do Ox Que pro player Aquele é o Smoke, família Acho que é aqui que tem que mirar, né Varanda Varanda Ele vem nas minhas ideias, família Varanda Não, tô super baixo Vem da janela Morto, papai Morto, papai Tem um cadeira Tem um cadeira E é outra, bota, eu vou dar outra Tchau 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 Os caras não dizem tchau, mano Que mentira, velho Passa, passa Passa L1 L1 Nossa, vamos pro Jeco Mano, eu não entendo muito do Zé Eu não entendo muito do Zé Tchau Legenda por Sônia Ruberti